E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Bora pessoal, conferir a lista de jogos disponíveis da Plus desse mês de novembro O primeiro da lista é Knockout City, mas pra quem não tiver a Plus, ele está saindo por R$ 98,90 E R$ 89,01 pra quem tiver a EA Play, ok? Bora pro próximo Ele está incluído na Plus, mas pra quem não tiver, ele está saindo R$ 199,50 pessoal Bora pro próximo É, só bagunça The Walking Dead Science & Scenes Stand Edition Santana, acaba com ela Incluído na Plus, mas pra quem não tiver, ele está saindo por R$ 214,90 Todo dia tem uma merda O próximo é The Persistence, mas pra quem não tiver a Plus, ele está saindo por R$ 159,90 E o último pessoal é o IntelliFall De graça na Plus, mas pra quem não tiver, ele está R$ 133,90 Beleza pessoal, vou deixar todos os links aqui na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro Playstation A CIDADE NO BRASIL